Já estão quentinhos, vamo lá! Troca, troca, troca! Opa, mas isto, o que é que se passa aqui? Então as mulheres dançam umas com as outras e tem seus homens sozinhas? Vá, isto é para começar, mas pouca vergonha é esta, vá lá! Vá, isto é para começar, mas já estão quentinhos, vamo lá! Opa, vamo lá! São jovens! Vá, vamo lá! 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 Vamos lá ver se a gente se entende. Só para ouvir aqui uma tortice. Então isto é assim. Quando eu digo troca-troca, vocês têm que procurar um par o mais rápido possível. Não é ficar no meio da pista de morar-se com o ar, parece que é um assalto. Vamos lá. Agarrem-se a qualquer um. O problema delas é que querem escolher. Querem escolher um bom dinheiro. Um bom dinheiro com piscina. É assim, é. Troca-troca! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, agora vamos explorar, bora! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! A CIDADE NO BRASIL